O que é que quando tu tá ali na mata fechada, né, por diminuir a rentabilização pra menos de 1k, depois aumentar, tu buga as backbarry, né. Sabia não. Ó, dá pra ir pro hospital de novo, hein, gente. Ah, não, bora. Bora. Nossa, tô mal longe, velho. Eu tô indo de ladinho aqui pro hospital já. Entra aí. Tô indo aqui do hospital. Vou cair na estradinha aqui. Vai reto. Já achei o R15. Faltava o gasto fechar de novo lá no final. Porra, não é possível, velho. Agora vai fechar aqui perto, eu acho. Tomara, né, porque, porra, aí é sacanagem, né. Faltava fechar agora lá do lado de baixo, lá do mapa. Lá pra FD9. É, não. Fechar pra... FD9. Tô. Porra, não tô podendo pegar o medkit aqui porque não tem espaço pro resto. Dá uma mochila aí, fi. Ó, gente. Quando a gente vem pro hospital, o mais importante é catar medkit. E... Olá, putz, manda. E pano. Ô, louco, já achei a K12 e R15. Nossa, e seu microfone tá terrível, Blessing. Ó, Ciclone. Ô, Ciclone. Talvez, se alguém sair... Por enquanto, não cabe ninguém, não, velho. Eu sou do, ó, que tem uma foto de mim, tá bom, enциante? Ó, eu sou do. Eu sou do, ó. Ah, eu sou do. Eu sou do. Tá aqui, né, velho. É, eu sou do. Páquen, tá, então, eu vou mostrar. Fogo é, tá? Não, não, não é? Aando que eu sou do. É, eu sou do. Tá. Páquen, tá? Aando que eu sou do. Eu sou do. Aando que eu sou do. 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 E aí 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 E agora não tem nada, não tem nada Fechou lá pra baixo de frente Ah tá bom, deixa pra perto não Só uma vez que ela virou Até aqui Quero deixar pra cá da mão Pode andar aqui Tem um, tem um, tem um Tem um Tá atrás, tá atrás Tem um, tem um Tá atrás cescanduba A rethink START É Tá atrás Tô É É Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. E aí, o que vocês vão fazer agora? Olha, caiu ali. É o meu time, o meu time aqui, eu vou guardar uma granada. Tem a granada lá para a parede, né? Eu queria mais barra tirar a cara aqui, ó. Você já foi que eu vou levar para você, ó. Corrente de granada, igual a gente. Você é só, é só, é só. Vai dar aí outro time, né? Vai ficar brincando com a granada lá fora. Nós vamos fazer aqui. Vamos acabar com a granada. Ok, vamos lá. Porque vamos lá. Eu vou pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que eu quero? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E o coletivo não tem não né Bom a gente tá safe ainda né Tá completamente safe Aí a doze que eu achei jogada lá dentro do galpão da base militar lá Ah tá Engraçado quem vai ali sempre sobe pro hospital dessa vez não foi não Olha o airdrop lá Esse tá longe pra cacete Eu morri mano Tipo na hora que você vai levantar deitado demora um pouco né Olha os malos que sentou o dedo nele Olha o gold se ele morreu aí Olha o gold Tá cagando Tô aqui tranquilo de boa Tô aqui tranquilo de boa de buena na lagoia Olha a sede hein Olha rapaz cuidado com isso aí hein Olha só Como off Playera ainda Tá andando dano as caras aí não cuidado pô Olha os caras lá em cima da montanha de novo ó Cuidado gold Nossa verdade mano Toma cuidado com os blackberry que às vezes de longe dá pra ver o cara bugado tá ligado Não vem a BlackBerry, mas vem o cara agachado Ó, eles tão andando, hein, de novo Sim Eles tão vindo pra cá pra perto É, eles tão vindo pra cá Eu já tô contornando a árvore Ó, bicho, tão vindo aqui, tão vindo aqui Ó Passaram, ainda bem Vira, eles viram Vão vazar, vão vazar Vão subindo, o que eu gosto de tá vendo Vazar Se eles vissem mesmo, ia ser foda Porque aí eles tão de sniper Tá molotov no carro O outro time deve tá lá dentro de PV E eles tão indo pra lá, então tá de boa Vamo embora Vamo lá então, ó O carro tá paradão lá na igreja Tô com a Magno aqui pra estourar ele Ixi, ó, avião tá passando aqui em cima, mano Tô todo na igreja Voltou aqui, ó, meu jogo travou todo Caralho, velho Ó, era boa pro meu jogo dar um bug Ó, aqui no canto dos galpões aqui é safe também, mano Depois a gente vem à direita aqui, ó Vamo ficar aqui então Caralho, cara no canto dos galpões aqui, ó Tem nove pessoas vivas Só mais cinco pessoas Perdi vocês, onde vocês tão? Ó, aquele matinho ali embaixo, ele é safe também Aquele das árvores amarelas ali Mano, os cara tá lá na igreja, velho Vê a gente aqui de boa Ó lá, ó, sniper Vai ficar mocado Relaxa E é safe? Pode ser se tiver alguém no galpão, né, mano Aí vê a gente aqui de boa Não, galpão a gente pega melhor Só, é, tem essa Mas galpão não vai ser safe Vamo entrar aqui nesse túnel da igreja aqui, ó Embaixo aqui, nessa caverna Meu jogo tá bugando, cara Bora, bora, bora Ah, não brinca não, velho Tô indo na igreja Ah, não brinca Vamo entrar aqui nessa caverna aqui da igreja Tô aqui já Eu tô aqui também Vai, tem medkit aqui, Fernão Tem medkit, aí sim Tem mais munição aqui de Oitão 38, não Pegar aqui, só pra não Pegar um medkit aqui também O cara vai ter nem da igreja O cara vai ter nem da igreja Vocês podem ter certeza Mas aqui é safe, cara E aqui deu bom, deu bom a gente ficar aqui Aqui air drop não pega mais, tá de boa Ó, e aqui é safe de novo, tá vendo lá o pontinho lá, ó Ah, talvez seja, mas talvez não É, aqui é safe, aqui é safe sim, pô É, né, ó lá Agacha aí atrás do barril e fica de boa Ó, isso aqui em cima, mano Aqui em cima da gente Opa, mais um banheiro por cheat? Será? Entra aqui, entra aqui Volta, volta, volta Ó, mas se eles jogarem a granada aí também Fazem a limpeza, hein Isso que é Essa tática nossa Essa tática nossa não tá boa não Porque se eles jogarem a granada aqui A gente tá fudido É, já atacaram aqui, ó Mas não foi na gente, não É que eles vão tentar atacar em cima Pra bugar e vir aqui, mano Certeza disso Aí, ó Fudeu que agora a gente viu, velho É isso que é foda, né Ah, eles tão com flash explosiva Flash explosiva Ah, os caras tá aqui em cima da gente Eles tão em cima da gente Em cima da gente Eles tão trocando com outra pessoa, mano Com outro time Deve ser Será? Porriones Daí o cara da esquerda te vê Certeza, certeza aí, ó É, o cara não ia gastar bala de sniper Ratona Então, é Se não é na gente Então Os caras também Estão lá atrás aí, Goldão Vocês tão atrás de mim Olhando atrás de mim aí, velho Eu tô Tô Aqui não é mais safe não, né Olha, ó Não, é assim Aqui é safe Só chamando atenção, eu acho Eu acho que eles devem ser um time de 5 E nós 4 aqui Agora sim, de verdade Pode ser que sim Verdade Eles devem estar tirando Só pra chamar atenção É, só pra gente Eles achar que a gente Que eles tão trocando A gente ir Bom, eles tão bem aqui em cima Disse você pode ter certeza Dá pra sair pela esquerda Ali onde o Gold tá E pegar eles por trás Sei lá Mas o cara deve tá Vocês querem tentar alguma coisa? Vamos esperar fechar o gás de novo Aí a gente vai Ver onde vai dar Ai Tomei tiro Tô tomando tiro Tô tomando tiro Da onde? Ali em cima ali, ó Achei, achei Tá ali em cima ali No Caralho, velho Eu tava abaixado Cuidado aí, Gold Vai vir um nas suas costas Pra ter certeza Matei Boa, Gold Da puta Matei um Boa, aí sim, hein 3 Escura aí, Gold É 3 vs 3 Ó, um caiu ali, ó Boa, boa, boa Boa, boa, boa Cuida da esquerda aí, Gold Boa, time Cuida da sua costa aí, Gold Reala, reala Reala, reala Reala todo mundo aí Tô relando aqui, tô relando Reala geral É 3 contra 2, galera Pelo amor de Deus É 3 contra 2, gente Pelo amor de Deus É 3 contra 2, gente Pelo amor de Deus Cara, não vão avançar mais, Gold Certeza E o Sage deu lá pra baixo Lá, mano No Só pela água agora Pela água vai ser treta, hein O que cês querem fazer agora? O cara tá aqui em cima Olha lá, olha lá Mais um, mais um Ah, tá, mata Já foi Batei, matei, matei Matou, matou Só 3 contra 1 Mais um só Pode ficar parfeito Bom, agora é hora de nós sair daqui, né, pô Ou não Sim, vamos sair daqui Valeu, valeu Vamos sair aqui por cima aqui, ó De onde os caras tá vindo aqui, ó Espera aí, espera aí, espera aí, molecada Que eu tô rilando aqui Vem pra cá Tem mais um, é? Tô volando aqui Tô volando aqui Tô volando mais um, cara Peguei, ó Aí, Gold Você vai ganhar o fincão de quem falou que ia donatar? Exatamente, foi mal Valeu, Nadinho Com a arma descarregada aqui Olha aí, tretando Matei dois desses, assim Não tinha uma coisa, eu tô cuidando aqui O save vai ser aqui Eita, eu caí Ah, não, caí não Tô aqui Vamos ver, Dan, meu cara tá lá, velho É o cara da Sniper, eu acho, hein Vê se tá Sniper aí Alguns minutos Ai, que susto, viado A Sniper tá aqui, ó Pois? Seu auto tá bugado, seu auto tá bugado Cadê a save? Pra onde que é? Também é de ter um... Esse cara agora tá escondido, fi Nossa, tem dois airdrops aqui em cima da igreja Cadê vocês, porra? Voltou, voltou? O maluco deve estar aqui em cima da montanha da igreja, pode ter certeza Eu desci a montanha, tô aqui no drop de baixo Eu desci também, eu tô aqui também O airbomb vai pegar a gente aqui nesse lugar, velho? Não, 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 a gente não vem mais, não Não vem mais O cara deve estar em cima da igreja, velho, certeza Isso, por isso que eu tô indo pra lá agora Tentando, aliás Cheguei, Gold, cheguei, Gold Ah, tá vindo gás aqui Não, sai daí, sai daí Gasta aí, gasta aí Ah, vamos ficar de boa aqui, ó Sim, ele vai ter que vir pra cá, velho Alguém me mandou mensagem, né? Ele deve estar lá em cima, lá Ô, foi mal Eita, fiz mal, cadê o cara? É eu, pô, tô atacando aleatório aqui Achei que ele tava atacando na gente Ele tem que estar pra cá, em algum lugar Sim, mano Achei pra esse cara, mano Esse cara não tá dentro da caverna agora, onde a gente tava lá, mano? Certeza, deve estar, né? E aí, LD, beleza, velho? Tá, não, tá, não Tô aqui, não tá, não Acho que não Tá, não Ô, louco, esse cara, onde ele tá? Ele tá voando, é hack Só pode Ele deve estar deitadinho, em alguma moita, em algum canto, velho Sim, mano Só que, ah, a chance dele ganhar Ó Em cima? Sei lá Você que atirou, ou ele? Não, não, foi ele Eu tenho que pegar uma granada Ali, ó, ele tá aqui de cima Tirei o capacete dele, filho da puta Eu tô em mim, velho Cusão, tá lá em cima Eu tô em mim, ah Paradinha lá, o Molotor Mas ele tá lá em cima, pra onde deu o save? Nossa, eu lá pra baixo, velho Vou dar volta nas costas dele aqui, ó Volta nas costas dele Cuidado aí, velho Cuidado aí, Gold Você também Tô aqui embaixo, cara Eu caí na hora que ele tacou o Molotor Onde você tá, Gold? Eu tô aqui em cima, mano Onde ele... Beleza, tá aqui em cima? Pode tacar os Molotovs lá em cima, mano Ah, morri Encontrei com ele ali em cima Ele tá ali em cima, mano Ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Tá correndo pra um lado e pro outro Beleza, Gold Só fica aqui que ele vai ter que descer Chega aí, Gold Chega aí Porra, se ele tá pegando fogo Ele já era pra ter morrido Esse hack da puta Não, ele parou já Chega aqui, chega aqui, Gold Vamos ficar aqui embaixo aqui, ó Perto da água Que é aqui, que é o save Ele sumiu Tô vendo mais ele, não O gás tá andando ali Pair dele, ali, ó Chega aí, Gold Só ficar cuidando em cima agora Ele vai ter que descer Ele tá indo pro lado esquerdo Eu olhando pra baixo Pro lago Vocês olhando pra cima É o lado direito de vocês Acho que ele vai ter que pular, hein Olha lá, olha lá Tá em cima lá A cabecinha dele lá Tá em cima dessa pedra aí, ó É, ele tá aqui no meu corpo Aqui em cima Foi pegar meu loot Eu não tenho mais Não tem mais Não tem mais nada pra tacar Tem corpo com um monte de molotov Ele vai pular, eu acho Ele vai pular, eu acho Ele vai ter que pular Do mesmo lado, do mesmo lado Que ele tava lá, ó Ele vai ter que pular Ele não tem mais Ele não tá mais safe Morreu Morreu Não, não, não O que aconteceu? Não Não, é Ficou muito pequena a área Cresceu de novo Morte súbita Não, ele tá vivo ainda Tem três players Só tá nas dois, Gold Não, ele tá Morte súbita Falta cinco minutos Se ninguém ganhar Acaba o jogo De qualquer maneira Tá, entendi Mas aí os dois ganham Ou ninguém ganha? Ninguém ganha Olha lá ele lá, ó Olha lá ele lá em cima lá, ó É, ele vai tacar molotov aí embaixo Ele vai tacar Tacou Vai tacar mais Tacou Me cuidando aí Ele tá ali Botando a cara ali em cima Ali, ó Acho que ele Sei lá Onde que esse f*** da p*** Tá arrumando Arrumando tanto Medique Tanto Coisa, véi F*** da p*** Tô vendo ele aqui Que desgraçado, véi Não tem como Não vai ter fincão hoje não Tirei o capacete dele Ai, o Gold Ele tá com muita pouca vida, Gold É só sentar um tiro nele Tá onde você tá, velho Caralho Ele morreu Ele morreu Ganhamos, ganhamos, ganhamos Aê Ganhamos e eu fui o sobrevivente Super, neném Boa, Gold Valeu Até abri a live aqui Boa Matei três aqui De boa Eu acho que eu matei só um cara Aê, Gold Vamos e parei, mano Cadê o Cadê nosso amigo lá Cadê o cincão Ele falou que ia doar cincão Se a gente ganhasse Não tem partida Ainda tem ido dormir Já desistido Vocês estão me ouvindo? Ah, fechou meu Meu jogo Tamo ouvindo, tamo ouvindo O que que soube, Kenneth? Meu zumbi? Como que é? Zumbi? Seu nome é o Nick? Isso Aí sim, cara Olha aí Oi, esse é o Adão Z1 O teste server O que que muda? Ganhamos Ó, essa parte dela Foi doida demais, velho A gente não podia perder Não, puta merda Gold Gold Valeu Você sabe me dizer O que que é O Adão Z1 Que ganha o DQ O teste server Pra que que serve? Eles testam Modo novo Item novo Um monte de coisa Quando você ganha lá Você não ganha nada Ganhar não ganha nada É E aí Onde? É